Olha aqui onde eu estou, estou aqui nas pichas de corrida, eu vou lá descer essa rampa aí agora, aqui na frente tem uma rampa Esse pé de ar, beleza maravilhosa Eu acho muito lindo E as meninas ali de boa E aí, beleza? Eu acho bonito é isso É muito lindo Poxa é isso, posto da Preto Brás, dois postos perto do outro Será que dá para ganhar alguma coisa? Sei lá se dá para ganhar Acho que dá, porque tem muito carro demais, né? Dá para ganhar E eu estou chegando, falta muito pouco E eu cheguei Correr, ficar todo suado e vir aqui com a família E desfrutar o melhor que tem aqui Então vem comigo E aí 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 Olha aqui onde eu estou Estou aqui Estou aqui na pista de corrida Eu vou lá Eu vou lá Descer essa rampa aí E 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 aí Tchau, tchau. Chegou, primeiro lugar também. Olha, eu falei pra vocês que eu ia ganhar, passei no ciclo, passei no 3 e agora eu tô aqui no 1. Sou o primeiro lugar. É isso aí, eu vou pular daqui. Tô aqui no Parque da Jaqueira, fazendo as pedaladas de bike. Tô aqui mostrando pra vocês o que tem de melhor pra você fazer. O que tem de melhor aqui é mais pra criança. Criança que vem pra aqui, ela vai se divertir bastante. Pra tudo tem pista de ir pra correr, pra andar de bike também. Olha aí, que coisa linda. Tem bastante natureza. As casais de namorada ficam tudo aqui de boa namorada. E eu vou nessas pedaladas. Se eu não tiver cuidado, bate numa árvore. E corta o pescoço e você cai no chão. Acai no chão morto já. Legal demais, eu gostei. Gostei dessa... No Parque da Jaqueira. Parque da Jaqueira. Tá achando de natureza. O ser humano eu não vi sem a natureza. Se a natureza ele não é nada. E o ser humano hoje em dia tá destruindo a natureza. Aí é complicado, né? Como ele quer viver... Sem a natureza. Irmão, tem que viver, irmão? Irmão, ali fazendo piquenique. Ali é o parquinho das crianças. É uma maravilha. Porque eu não vi antes pra quê. Tem academia. Se quiser ficar marrudo, sai eu vim pra academia. Tentou bem de segurança. Para fazer a segurança. É muito bom. Fiquei aqui na cadeira. Ai... Ficou cansado pra caralho. É... Estou vindo de longe. Bastante de longe pra gravar esse vídeo. Pra vocês. Porque esse vídeo não é pra mim. Esse vídeo é pra vocês. Não, esse vídeo é pra tu. Pra mim não. Provavelmente pra vocês. Pra vocês terem assim em casa. Sem fazer nada. Aí você vai lá. E... Começa a assistir meus vídeos. Ver minha aventura. É isso aí. Comprei uma água ali. Tava com uma sede danada. Tem que tomar água. Tem que se hidratar. Se não se hidratar. Pessoa... Fica doente. Querer ali também. E aí? Vai querer? Água não. Tá um pouco demais. Tá com gosto de água. Uma água mineral. Tá bastante nublado. Parece que vai chover. Tá bastante nublado. Eu já me embora. Por aí que raiz é o pé de árvore. Poxa. Raiz é nove. Pra um pé de árvore ficar assim. Ele tem que ser muito velho. Esse pé de árvore é muito velho mesmo. Ele é nascido. E se você gostou desse vídeo, você já sabe o que tem que fazer. Se inscreve aqui no meu canal. Dê o like. Dê aquele joinha que não pode faltar. Nunca esqueça de ativar o sininho aqui embaixo. Beleza? E até a próxima. Fui.